Vamos fazer um pastel de natas? Olha, muita gente me pede, porque ele realmente é uma delícia. Mas nem sempre a gente consegue a Portugal comer um gostoso, né? Vamos fazer o original, o tradicional. Ele tem alguns preparos, mas é super simples de fazer. A gente vai começar com a calda de açúcar, ok? A gente vai colocar o açúcar e a água e vamos deixar ferver. Só uma coisa chave em calda. Liguei o fogo, eu não mexo mais. Ele vai dissolver sozinho, espalhar sozinho. Se a gente colocar a colher e ficar mexendo, calda úmida vai cristalizar. Você não vai conseguir fazer essa calda. Coloquei lá, a gente bota a mão pra trás, se contém e não mexe. Ao contrário da calda seca, que é a calda de pudim, que aí a gente tem que ficar mexendo ela, senão ela queima. Porque a gente tem somente o açúcar, tá bom? Vou deixar essa calda aqui e eu quero que dissolva tudo. Não precisa pegar ponto, mas ela tem que estar completamente transparente. Combinado? Pra essa segunda etapa, a gente vai levar o leite com os aromáticos pra ferver. Antes eu vou tirar um pouquinho desse leite pra dissolver só a minha farinha. Porque aí eu não bobo o risco de jogar a farinha aqui direto e criar grumos. Combinado? Coloca o leite. Palvinho de canela. E a casca da laranja. A gente só tirou, ó, com a faca os pedacinhos. E aí a gente vai deixar ela aqui só pra dar um sabor. Agora eu vou colocar o leite que eu misturei com a farinha. E aí eu tenho que mexer. Agora ele só vai dar uma engrossadinha. Mas ainda assim vai ser líquido, tá? Esse é o ponto. Ele tá levemente grossinho. Não é um mingau. Agora que eu tenho o ovo, a gema, o creme com leite e farinha e a calda. A gente vai começar a juntar tudo pra fazer o recheio. A calda já perdeu temperatura. Eu não quero que isso esteja muito quente. Porque senão na hora que a gente juntar a gema e o ovo, ele vai cozinhar. Vai virar um omelete doce e horroroso. Essa gema, ela tá sem a película, ok? Passa na peneira. Porque senão a gente fica conhecendo aquele gosto de ovo que é desagradável. Vamos juntar aqui. Mexendo, porque ainda tem um pouquinho de temperatura. Então a gente não pode parar de mexer. Vamos aproveitar toda a gema. Vamos teneirar. Montei todas as etapas. Agora eu tiro os aromáticos e qualquer coisinha que tenha ficado de ovo. Agora vamos começar a montagem. A gente vai precisar de uma placa de massa folhada, que pode ser a comprada, tem ótimas no mercado, ou a gente pode fazer. E aí a gente vai passar um pouquinho de manteiga que tá empumada. Nem tá líquida, nem tá dura. Senão a gente vai machucar a massa aqui. Normalmente o maior erro que as pessoas cometem no pastel de natas é exatamente na montagem. As pessoas nesse momento, elas cortam os círculos e colocam na forminha. E aí ele não abre folhado como deveria. Então o que a gente precisa fazer? Enrolar essa massa como se fosse um mucambó. Esse rolinho precisa ficar pelo menos uma hora na geladeira descansando, senão a gente não consegue manipular. Tá bom? Vamos abrir. Ele não está muito duro, tá? Ele tava na geladeira. Esse momento não dá pra fazer com ele congelado, senão vai dar um trabalho danado. E a gente vai cortar. Normalmente a gente descarta essa primeira, que não tá muito certinha. E aí a gente vai fatiar esse rolinho. Aqui, ó, todas as camadas que a gente fez enrolando. Vou abrir. Como se fosse um cone. Dá pra ver que a gente tem as camadinhas? Foi o que a gente passou. Então a gente vem aqui, ó, e vai fazer tipo um cone. Agora a gente vai pegar o creminho que a gente fez e vai colocar quase até em cima. A gente precisa dessa bordinha, porque esse creme ele vai cozinhar. Como tem muito leite, ele vai ferver e vai subir um pouquinho. Eu falo que forno e marido, cada um conhece o seu. Então a gente não consegue fazer uma previsão tão certa, porque tem oscilação de temperatura. Mas eu brinco que tudo que começa a cheirar, tá na hora da gente prestar atenção. Começou daquela vontade de comer aquele cheirinho bom. Vamos verificar. Tô levando esse pra assar, já volto. Gente, olha. Moreninho. Esse queimadinho dá um sabor. Pena que vocês não conseguem provar. Mas parte difícil do meu trabalho, vou ter que comer. Muito bom. Eu, se você, você, fazia pro lanche hoje mesmo. Eu, se 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 você, fazia pro lanche hoje mesmo.